Tiago, e aí? Tudo bem? Como é que você está se sentindo? Estou pronto para a luta, o treinamento foi maravilhoso, não teve nenhuma contusão, 100% na forma física, a parte técnica e tática está perfeita, a estratégia está toda montadinha. Agora é só manter o foco, se concentrar e sábado bater no Sun Start. O que você acha do seu adversário? Ele é muito bom, ele sem dúvida é o maior desafio da minha carreira, eu estou pronto para isso, me preparei para isso, fisicamente e mentalmente para vencer ele e passar para o próximo level. E Tiago, finalmente dá uma mensagem para os fãs. Pessoal, sábado torçam por mim, já sabem, podem torcer por mim, quando o Tiago entra para lotar, o Tiago entra para lotar, vocês sabem o que podem esperar, nunca garanti a vitória, não sei se vou vencer, mas vocês sabem que eu estou disposto a qualquer coisa para conseguir essa vitória. Quem quiser saber mais de mim, entra no meu Twitter, TavaresMA, atualizo fotos constantemente, vou estar atualizando toda minha semana aqui também, valeu pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.